E quanto a essa questão de finanças, eu sempre gostei bastante dessa área, até falando com a minha avó, por exemplo, lá nos anos de 98, 99, quando a gente teve a maxidesvalorização do real, porque até 98 era 1 para 1, aí 99 do dia para a noite virou praticamente 1,60 para 1, né? Ou seja, um dólar comprando 1,60 chegou a 2. E aí eu estava fazendo conta e falava para a minha avó, quando eu for adulto eu vou ter tantos dólares. Ué, não porque dólar, né? Nossa moeda é o real. Eu falava, não, mas o dólar vale mais. Porque eu estava vendo TV e via, né? Tinha jogador de basquete na época que tinha contrato em dólar e o cara ficou riquíssimo em comparação com gente que tinha dívida em dólar e tinha quebrado. E a minha família nunca deixou faltar nada para mim, mas também nunca sobrou muita coisa. Porque eles eram muito descontrolados na parte financeira. Então eu sempre gostei dessa área e comecei a estudar para não repetir aquele ciclo. Só que eu não pensava em, nossa, um dia eu vou ter um curso, tudo. Isso era meio que um sonho. Quem me mostrou que era um caminho possível foi a Malu. Porque ela começou a se aventurar na internet. E eu até tinha um negócio na internet, eu tinha um blog, mas era bem pequenininho, tinha uns mil acessos por dia só. Eu já achava muita coisa. A gente criou um blog para ela também. O meu era de finanças, o dela de lifestyle. Também tinha mais ou menos esse número de acessos ali quando chegou, depois de uns anos, num patamar bom. E aquilo para mim era explorar a internet. E acabou que esse blog até deu um retorno bom, porque eu tinha dois artigos falando sobre Bitcoin e acabaram sendo muito procurados. Eu gava Bitcoin com aqueles artigos também. Cheguei a juntar nove Bitcoins assim. Quando ninguém ainda falava de Bitcoin, né? Não, ninguém falava de Bitcoin. Eu lembro que durante essa época teve uma reunião dos parlamentares lá em Brasília para discutir o Bitcoin. Estavam pensando que era tipo milha aérea. Porque nem sabiam o que era naquela época direito. Eles seguem sem saber muita coisa. Ah, hoje eles já sabem. Infelizmente. E é uma discussão esse negócio de Bitcoin. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que investe, tem gente que não investe. É uma discussão doida. Mas aí como é que vocês começaram? Deixa só, Bruno, não acabou, né? Você acabou o raciocínio? Não, era sobre isso. Eu comecei essa parte do blog e a Malu que me mostrou que a rede social que era melhor. Porque a gente não sabia ainda, mas a Malu tem dislexia. Ela demorava para escrever um texto para o blog e eu tinha que revisar ainda, né? Para tirar os erros de português, para poder postar o texto. Mas eu falava, coloca foco em escrever. Ela falou, não, vou usar essa ferramenta aqui, um tal de Snapchat. Que eu acho que isso aqui vai ser bom. É, eu comecei no Snapchat, é. Puto, eu lembro dessa época do Snapchat. E aí ela começou a usar o Snapchat e eu falava, larga esse negócio, rede social é perda de tempo. Até um dia que ela me mostrou que tinham 500 pessoas assistindo ela lá. Aí eu entrei no site na hora, também tinha até aquele momento uns 500 acessos no dia. Só que no site tinha três comentários. Sendo que, sei lá, um era spam ainda. Era um cara fazendo propaganda de alguma coisa. E tinha uns 50 comentários de gente rindo, chorando com ela. Aí na hora, a minha cabeça mudou. Eu falei, olha, esquece esse negócio de blog, é perda de tempo. Vai para a rede social. Porque eu imaginei o tamanho desse outdoor. A gente nem sabia o que ia fazer com aquilo. Mas quando eu vi 500 pessoas prestando atenção nela de fato, eu falei, bom, isso aqui é mais valioso do que o blog. E aí a gente veio parar na internet. E naturalmente, como era aquilo que eu dominava, eu pensei, bom, se ela está tendo sucesso falando de lifestyle, vamos tentar falar de finanças para ver o que acontece. E vocês... Então, pelo que eu entendi, né? E no começo ali, vocês gravavam na frente do guarda-roupas. Tinha uma história assim, né? Que vocês moravam numa casa mais simples. E vocês tinham que filmar na frente do guarda-roupas, que teoricamente era o único cenário que vocês tinham ali. Conta um pouquinho disso. Na verdade, você falou, né? A Malu lidava melhor com o vídeo. Não, eu aprendi a lidar melhor com o vídeo. Porque demorei, né? As pessoas acham que começa... Ah, tem alguém que tem aptidão a gravar e vai gravar bem pra caramba. E não foi assim comigo. Pode ser que tenha alguém que seja assim, né? Comigo, não. Demorou anos de prática, inclusive. Eu acho que hoje, cada vez mais, eu ainda melhoro, né? Porque a gente vai praticando, né? E vai ficando cada vez mais fácil. Mas eu era... Era muito difícil. O Bruno tinha que sair de casa pra eu gravar. Literalmente. Porque eu tinha muita vergonha. Era cheio de corte os vídeos, porque eu errava demais. Mas é porque também eu ficava atrás da câmera e meio que julgando ela, né? Era horrível. Mas alguma coisa deu. Ou vou fazer uma cara dela, sai daqui do quarto, então. Deixa eu gravar pra mim. Meu Deus, o que eu falei de errado, sabe? Uma coisa assim. E a gente morava numa casa, no Rio de Janeiro. Numa casa do Exército, né? Na época, o Bruno ainda era militar. E era uma casa, assim... As casas do Exército, elas não são tão boas. Não tô reclamando. A vila militar, ela... São velhas, né? São antigas. Década de 40. Ah, sim. É velho. São casas antigas. E essa, ela mofava. Por mais que a gente tivesse feito uma obra lá e tal, tinha infiltração. Então, todas as paredes da casa, elas eram mofadas. E aí, tinha o armário, que tapava a parede. E um outro, que a gente tinha colocado um monte de foto, assim. E a cozinha. Então, eram três espaços que a gente gravava na casa inteira, porque não tinha outra opção. Ninguém queria morar nessa casa, quando a gente mudou. Ela ficou quase oito meses, eu acho, sem ninguém morar. Nossa, por que ninguém quer morar nessa casa? Aí o pessoal falou, não, a gente pinta pra você entrar. E a gente era bem mão de vaca, início do casamento. A gente falou, ah, vamos lá, gente. O aluguel caríssimo, né? E no Exército, você paga um aluguel muito barato, né? Porque a casa é do Exército. A gente falou, ah, vamos economizar pra caramba e vamos morar nessa casa. Tá de boa. A gente não tinha móvel nenhum. Só tinha móvel da sala, do quarto e da cozinha, né, amor? E aí... Porque a gente saiu de um apartamento muito pequeno, que também era do Exército. Que tava caindo. Porque ele começou, o prédio começou a desabar. Não, literalmente. Caramba. A gente morava, era assim, você tinha uma entrada no primeiro andar, e no primeiro andar você tinha uns apartamentos e tinha um segundo. E uma parte do primeiro andar era ocupada por uma agência bancária. Nossa, o Bruno adora contar os detalhes miúdos. Não precisa contar os detalhes miúdos. Mas é porque o diabo está nos detalhes. Ah, meu Deus do céu. Tinha uma agência bancária no primeiro andar. E eu não vou falar que era o Bradesco, pra não ficar mal pra eles, mas eles removeram uma pilastra aí da construção. E o prédio começou a ceder. E a gente tinha mobiliado um apartamento, tinha feito até uma reforminha, assim. Uma kitnet. Tinha 30 metros quadrados. Nem 30, tinha acho que uns 23 metros quadrados. Meu Deus, só tinha o quarto. Era o quarto. Era isso. Era o quarto, um balcãozinho que era cozinha e um banheiro. A Malu, uma das primeiras fotos do Instagram dela, ela tirando foto assim, falando vamos começar uma rotina saudável, não sei o quê. Na foto aparece o apartamento inteiro. E tem todos os fios, acho que de uma cidade, estão presentes na foto. É bizarro. Eu não sei o que acontece. Sabe fio que você quer esconder de TV? Ela conseguiu mostrar todos e, não satisfeita, ainda tinha uma extensão enrolada em cima de uma mesinha. Dá pra ver essa foto lá. Se tiver essa foto, a gente quer que mostre aqui. A gente quer que mostre tudo. Essa foto, ela é ótima. Mas como é que vocês se conheceram, afinal, hein? Foi na Academia Militar. É, o meu irmão era amigo dele, ainda é, mas era amigo dele na época e... Te dividia beliche, na verdade. E aí foi isso. Que bacana, gente. Vocês estão há bastante tempo, né? Ah, sim. Quase 12 anos. Vamos fazer 12 anos em janeiro. 9 de janeiro do ano que vem. Sabe uma coisa que eu achei legal? Eu vi o Bruno comentando isso outro dia. Que você tem uma... Aliás, eu quero agradecer. Deixa aqui bem o meu conví... O meu... Agradecimento. Agradecimento pro Bruno, porque o Bruno foi a pessoa, não foi uma das, foi a pessoa que mais me incentivou quando eu comecei. Porque imagina, eu trabalhava num programa de TV e, pô, eu tive que virar a minha carreira praticamente inteira e foi muito difícil. Eu tive, assim, meu irmão chegou pra mim um dia e falou assim, meu irmão trabalhou 10 anos no mercado financeiro. E aí a gente falou, não, vamos falar de educação financeira, tudo, né? E eu via muita gente saindo da TV, perdendo dinheiro, tudo, e eu sempre fui uma menina mais tranquila, assim, eu nunca fui de cá ostentando, de nada, e eu tinha uma vida mais consciente. E aí, eu virei pro André, né? E até acho que o André me lembra um pouco, assim, o Bruno, e depois eu vou até falar o porquê, pra ficar um suspense. O André falou, ah, vamos falar sobre educação financeira, eu já não queria mais aquela coisa de foto, de ficar blogueira, tal, nada contra, acho super difícil o trabalho, inclusive. E aí o André falou, então é o seguinte, vamos falar disso. Eu falei, poxa, então me ajuda, né? Aí o André falou assim, não, eu não vou te ajudar. Eu falei, como assim, não vai me ajudar? Ele falou assim, é o seguinte, você vai estudar sozinha. Eu falei, não, não, você sabe tudo, você trabalhou, eu me ajudo e tal. Ele falou, não, você vai ter disciplina, eu vou te fazer aqui, ó, um, dois, três, quatro assuntos e daqui três dias eu quero que você saiba tudo, beleza. E aí lá fui eu, né? Eu fui lá estudar, falei, meu Deus do céu, o André, e o André é bravo, duro, né? Mas rígido. Eu falei, ai, meu Deus do céu, como é que faz? Eu vou errar, eu vou errar e bom, e depois chegou ele com o papelzinho lá com as perguntas, né? E aí eu falei, puta, eu vou aceitar esse desafio. E aí eu fui, estudei isso dele, ele falou, parabéns, agora você aprendeu sozinha, você tem que aprender algumas coisas sozinhas. Mas o que eu tava falando que eu acho, que eu vi, assim, o que eu vejo que o André tem muito a ver com o Bruno é nesse ponto de disciplina e de foco, né? De você, poxa, vai lá, faz, acontece, às vezes vai ser difícil, mas segue esse caminho. E por que que eu tô falando isso, do Bruno, que eu queria fazer esse agradecimento? Quando eu comecei, foi difícil, eu tive o apoio do meu irmão, né? E tive o apoio de poucas pessoas, e o Bruno me corrigiu em várias coisas que sim, eu aceitei, né? Ele falou, ó, Carol, aqui e tal, fala isso, tal, tal, e eu ganhei o curso do Bruno. E eu fiquei super contente, tipo, eu estudei pra caramba, eu falei, meu, vou fazer tudo que eu puder pra aprender, pra aprender, vou estudar livros, vou... E eu fui pra cima mesmo e fui estudar, então eu queria te agradecer, porque foi a pessoa mais, não foi uma das mais, foi a mais que me incentivou, que me ajudou, que falou, poxa, vai lá, Carol, se você quer começar tudo, muito obrigada, Bruno, eu jamais me esqueci isso. Eu fico desonjado, viu, Carol? Que legal. E ainda falei pro André, eu falei, André, quando eu ver o Bruno um dia, pessoalmente, eu vou fazer questão absoluta de agradecer esse apoio que eu tive. Eu tava comentando antes do podcast, como a sua transição de carreira foi bem sucedida, né? Porque você tinha muito seguidor, por conta da televisão, mas hoje você vai nos seus posts, super engajamento, as pessoas interagindo, vendo o que você publica, daí eu falei, poxa, que bacana. É bom saber que eu tive um peso nisso. Obrigada, eu acho muito, muito legal. Agora, então, eu tava falando, e aí, puxando esse gancho, o que que eu vi? Que o Bruno falou que a Malu tem uma carteira de investimento dela, que ele ajuda ela, tudo ele tava contando. É sempre a dúvida de todo mundo. Não, vai lá. Eu tenho a foto aqui, você tá procurando? Eu tô procurando a foto dos fios. Eu tenho ela aqui. Ah, que a Malu, ela deve ter mil fotos. Ah, muita. Não, eu tenho três mil fotos. Eu tô publicando. Publicadas. Eu tô baixando aqui, ó. Tô chegando lá, uma hora eu chego. Não, eu tô publicando três a quatro vezes por dia e não cheguei ainda no número de post que ela tem. Porque lá no começo ela fez muito post. É, eu trabalhei duro, o pessoal acha, ah... Não, o pessoal acha que vem fácil o sucesso, né? Eu tô na internet, eu tenho Instagram há cinco anos. Esse post que o Bruno tá falando foi em dois mil e seis, dois mil e dezesseis. Essa foto aqui. Achamos a foto. Tá aqui, pessoal. Depois eu mando pra botar a foto. Tá aqui, depois eu vou colocar a foto. Você pode também descer o meu perfil. Tem todos os fios e olha só, tem uma extensão enrolada ainda, não é mesmo? Tá vendo? Nem pra tirar a extensão. Eu tô hoje naquela casa nova vida, né? Maravilhosa. Não imagino o que passaram aí, né? Exato, não tem ideia. Ai, meu Deus.